Meninas, isso me vira o meu café aqui no hotel. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem, ó, queijinho com presunto, aí mamão, biscoitinho, geleinha, manteiga, que é leite, café com leite aqui, né? Pauzinho e um suco. É isso, meu café da manhã. Quanta coisa, né? Nem como tudo isso. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu comprei esse cabelo aqui, que é um cabelo sintético, mas de uma qualidade muito boa. É um rabo, sabe? Assim, com presilha. É um rabo, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Um rabo. Você pode colocar ele assim, ele fica comprido. Se você colocar ele assim, ele fica com mais volume e mais curto, ó. Não, assim, né? No caso. Ó. E é um rabo que eu comprei ontem, lá no... na Jair Brasil. Paguei super barato nele e eu vou colocar nele agora. O celular fica dançando, assim. Vou colocar pra vocês verem como que... Vamos gravar assim mesmo, né, gente? Que aqui é tudo no improviso. Olha, gente. É um rabo de cabelo sintético. Eu comprei pra fazer uma graça, né? Ele não é da cor do meu cabelo, né? Fiel a cor, mas ele é bem... o tom bem parecido. Eu posso colocar ele assim, pra ficar bem compridão, ou eu posso colocar ele ao contrário. Aí ele fica mais curto e com mais volume. Vou colocar dos dois jeitos pra vocês verem. Aí você só abre aqui, ó. E coloca assim. Gente, mas eu achei a qualidade dele muito boa pras meninas que usam lace, que gostam, né? Ó. Fica cheio, mas ele fica assim. Fica cheião. Porém, mais curto, né? E ele tá da cor da minha raiz. Ele dá a cor da minha raiz no meu cabelo. Ó. Minha raiz tá mais escura. Aí se você quer usar ele assim, que no caso eu gostei mais do calimento, gente... Eu não li dou muito bem com essas coisas. Você usa assim, ó. Vou colocar pra vocês verem. E eu tô aqui, já é quase 10 horas. E eu entrei, chamei o Uber. Aí você faz um rabo, né? E coloca. Gente, é pra uma festa. Pra você fazer uma graça. Não é uma coisa que você usa o dia a dia. Tanto porque ele é sintético, tá? Ele não é um cabelo natural. Mas ele é um sintético muito bom, viu? Por sinal. Ó. Aí você faz. Mas como nessas feiras, assim, você vê muita gente usando. Eu falei assim, ah. Também, né? Também quero. E... Fui e coloquei. Não dá pra ficar penteando, né, gente? Porque é sintético. Mas, ó. Viu? Aí você, ao invés de estar com aquele rabito desmilinguido, você joga um rabão desse assim. Todo mundo sabe que é um rabo postiço, né, gente? Afinal de contas, se tá super em alta, você usa leite, você fica trocando de cabelo. E eu amei. Vocês gostaram? Eu acho que eu vou com ele. O que vocês acham? Porque tá um pouco diferente, mas a minha raiz, ela é assim, né? Então... Ó. E fica bem preso, gente. Bem presinho. Bem preso. Super amei. Super gostei. Do meu cabelinho de plástico. Vou mostrar meu look de hoje. Estou indo com essa camisa. Com uma calça flare. E com uma botinha, gente. Porque está muito... Tá chovendo. Tá meio estranho o tempo lá fora. Aí eu tô indo assim. E bora. Pra mais um dia de evento. Que esse meu cabelo... Olha o meu cabelo... Olha o meu cabelo... Só eu, a louca. Olha o meu cabelo... Olha o meu cabelo... Ele é de plastiquinho, mas é bonitinho. Olha o meu cabelo... Gente, eu vou lá. Beijo. E na... Estou aqui no estande da Aveca. E ela vai aplicar em mim o líquido... Vem aqui, ó. O líquido facial instantâneo. Gente, tá vendo aqui, ó. Aquela salada que eu não tenho, mas não foi a grave, né? Ela vai aplicar aqui a instantânea. Deixa eu mostrar aqui. Olha. É lançamento, né, amiga? É, que é a... Você pode comprar. Pode comprar assim. Pode comprar assim. Em caixinha também. Pode comprar assim. É que a gente tem por 50. Você pode comprar assim, que dura em torno de 5 horas. De 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Então, dá pra brincar, ir pra uma festa, pro casamento. Isso aí, com goi e magia. Gente, olha que máximo que é o lançamento. O que dá pra gente da... A Diana também. A Diana também. A gente tem também. A gente tem também. Dois minutos, né, amiga? Dois minutos, gente. Você vai falar? Tô foda. Tô foda. Meninas, olha. Você sente esticar a sua pele? Ela tá esticando ainda. Olha. Amém. Quero vários desses produtos. Amém. Você tira por mim, foi bom pra você. Dá pra mentir. Eu tenho um grande, linda, fogo preto. Ah, no glamour das bloqueiras. Ah, no glamour das bloqueiras. Ah, no glamour. Olha o nosso glamour, gente. Comendo aqui, sentado no chão. Tá vendo? Fala aqui, eu trazia muito de casa, então. Se da chapa, você aqui é muito de casa. Verdade, gente. Muito caro aqui. Acabei de chegar aqui no hotel. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês. O quarto que eu tô ficando é assim, ó. Que bonitinho. É que aquela hora tava uma bagunça. Não tinha como mostrar. Aqui tem o armário. Aqui embaixo. Aqui tem a TV. Aqui é o quarto. Aqui é o banheiro. Eu, que acabei de tirar do evento. Aqui tá as minhas malas, as minhas coisas. Aqui uma mesinha. E é isso. Aqui é o outro armário. Com a coberta. E esse o cabelo. Ai, gente. Agora, cheguei, né? Cansada. Conheci o meu cabelo. Todo mundo achando que era, tipo, natural. E eu, tipo... Não é natural. Ai, gente. Eu encontrei... Olha. Deixa eu agradecer a vocês. Minhas perfeitas. Muito obrigada pelo recado. Os recadinhos de baixo. Olha aí, eu aqui, gente. Debaixo das minhas fotos. Sabe? Ai, é muito gostoso. Muito carinho. Gosto muito disso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou descansar, gente. Vou dormir. Porque eu tô muito cansada. Essas feiras cansam demais. Amanhã eu não vou participar, tá? Amanhã eu vou gravar o meu dia pra vocês. Mas vai ser o meu dia, assim, normal aqui, entendeu? Eu não vou... Eu não vou na feira amanhã porque eu tenho outras reuniões. Eu tenho duas reuniões. Uma amanhã e outra terça-feira aqui. Aqui em São Paulo, aqui perto, né? Então eu não vou voltar pra casa. Eu vou voltar só na quarta-feira. E eu vou aproveitar e vou nessas reuniões. Então o Félix tá vindo amanhã pra cá. São Paulo pra gente pra essa reunião. Daquele projeto que eu falei pra vocês. Que depois eu vou explicar com calma pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu filmei pouco, mas... É isso, gente. Eu filmei a minha realidade porque aqui é o diário da minha vida. Então eu tenho que passar realmente o que acontece, né? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E me conta aí se vocês gostaram do meu novo cabelo. Porque eu não vou ficar usando sempre, né, gente? Só foi hoje pra poder fazer uma graça. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Muitas, gente. Tô muito chateada porque... Eu postei esse vídeo pra vocês. Que vocês acabaram de assistir. Mas não era esse vídeo que... Eu gravei todo ele. Tem outro pedaço também. Que não pude colocar porque... Eu trouxe meu notebook. Com o editor. Porque eu acho muito mais fácil editar pelo notebook. Porque vocês sabem que quem edita os meus vídeos é a Pietra. E eu não sei editar no editor que ela edita. Então eu edito pelo que eu sei. Pelo que eu sei é o que tá no meu computador. E... Simplesmente... Ele tá com um problema. Ele tá mudo, gente. Eu não consigo colocar a voz. Reproduzir a voz. E o que que acontece? Eu tive que editar esses vídeos que estavam comigo. Que não tem problema. Editei ele. Você vê que ele está assim meio perdido o começo. Mas não, gente. É porque já tinha um dia de feira, né? Da Rebrasil. Tinha as outras marcas que eu fui. Que foi super atenciosa comigo. É... Várias coisas que aconteceu super legais. E eu não consegui editar. Porque tá sem voz. Aí eu falei... Não, como... Estou colocando vídeo todos os dias pras meninas. Não é justo amanhã elas ficarem sem vídeos. Que no caso é hoje. Aí o que que eu fiz? Editei esses vídeos que estavam comigo. Que não estavam com... Não deu problema. Eu vou tentar arrumar o editor. Quando eu chegar na minha casa quarta-feira. Aí pra postar ele na quinta-feira. Se vocês querem ver o meu primeiro dia. Deixa um comentário aqui embaixo. Que eu edito esses vídeos. E... E posto pra vocês, tá? Mas enfim. Eu tô até com uma gargantilha linda. Que eu ganho de presente de uma perfeita. Que ela também grava vídeo. Ela me acompanha há muito tempo. E sempre nas feiras. Nos eventos eu encontro ela. Vou deixar aqui embaixo. As redes sociais dela. E da irmã dela. Que também é blogueira. Tá? Que também grava vídeos pro YouTube. E agradecer. Porque elas ficaram esses dois dias comigo. É... Sabe? A gente ficaram... Ficamos juntas. E foi muito legal. Um beijo muito especial pra vocês duas. E pra nossa filha também. Um amor. A sobrinha dela. Da perfeita. Que ficou comigo. E... Encontrei várias meninas lá, gente. Que me acompanham. Umas fofa. Uma que veio linda. Me abraçou tão gostoso. Dizendo que ela é mãe dela. Me segue. E depois ela ficou com uma carinha tão triste. Não sei o que aconteceu. Mas ó... Você é um amor. Uma joia. E eu amei te conhecer. E eu amei conhecer as meninas lá. Na Ré Brasil. E eu amei os lançamentos das marcas. Tava tudo assim de parabéns. A... Ai meu Deus. Teve uma marca que fez o meu cabelo. Eu... Eu tô com esse vídeo. Mas assim, gente. Mesmo se eu posso... O que vocês acham? Você acha assim... Se eu... Vocês querem ver? Deixa aqui nos comentários. Porque daí eu vou tentar arrumar o som do editor. E posto pra vocês depois. Num videozinho assim. Mostrando. O que aconteceu no primeiro dia. Tá bom? Aí eu explico tudo. Como que eu deixo a casa. As crianças. Tudo eu expliquei nesse vídeo. Quando eu fico fora assim. Participando de algum evento. Mas enfim, né gente. Aconteceu. De perder esse... Não perdi, né. Tá aqui. Mas tá sem voz. Vou tentar colocar a voz. E é isso, gente. Agora eu tô aqui no hotel. Acabei de tomar um chá. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.